E além da reforma tributária, o tema do déficit habitacional mobilizou os debates com os prefeitos. A meta é utilizar prédios abandonados para servir de habitação popular no programa Minha Casa Minha Vida. O ministro das cidades, já de filho, garantiu aos prefeitos que os prédios abandonados nos centros das cidades serão revitalizados pelo novo Minha Casa Minha Vida, por meio do retrofit. Você faz uma requalificação dos centros das cidades, muitas dessas cidades estão com vários prédios abandonados. Essa que é a intenção, é trazer as pessoas para morar, porque nesses lugares você já tem escola de qualidade, você já tem postos de saúde, você tem transporte público, você tem comunicação. Também presente na reunião com os prefeitos, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, anunciou a criação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que deve ser apresentado até o final do ano. Além do plano, será criado o Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável. Se você tem uma boa política pública e tem um bom plano, a gente pode sim organizar um bom sistema de monitoramento, de alerta, de prevenção, de mitigação.